Música No estande do Conselho Federal de Psicologia, uma novidade agradou em cheio os participantes. Um totem interativo. Os psicólogos respondem a uma enquete e ganham uma lembrança personalizada do evento. Uma fotografia. A primeira vez que a gente participa de um congresso de psicologia, né? E a gente ter também uma lembrança desse acontecimento é muito interessante pra gente. E se reencontrar também, porque como a Daniela iniciou com a gente no seu Espíritu, mas depois veio pra Uninove, e hoje a gente tá se reencontrando aqui também no congresso. Muito bacana. Música 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 Música